Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Quem não quer começar o ano realizando um excelente negócio e aqui no Auto Shopping Curitiba é praticamente impossível não realizá-lo Por quê? São mais de mil ofertas, 40 lojas ou seja, tem carro para todos os gostos, todos os tipos e claro, todo tipo de parcela Deixa eu te falar pra você dessa oferta da Bert Veículos Uma Paraty Track & Field 2008 1.8 Flex Completa, de R$ 31.800 por apenas R$ 29.800 Aqui na Nova Era Veículos você encontra a Sapali Weekend 2008 HLX 1.8 Flex Completa, por apenas R$ 26.900 ML Multimarcas quer te mostrar esse Vectra Elegance 2.0 2006 Ele tem ar-condicionado digital, direção hidráulica, vidros e travas elétricas Desembaçador traseiro, rodas de liga leve, aro 16 e CD De R$ 38.900 por R$ 36.900 Gostou? Então venha, venha e aproveite porque o lugar é completo Tem uma infraestrutura completa para você e sua família Estacionamento, seguradora, cafezinho, ou seja, tudo para a sua maior comodidade Auto Shopping fica aqui na BR-116, bem pertinho do Trevo do Tarumã Corra e aproveite!